Uau! Minha, vai voando? Minha Uhum Vai voando? Uau! Minha Minha, papai! Uau! 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 Que lindo! Minha 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 Papai Aja Cosa está haciendo esta lobita? Lobita está aquí jugando conmigo Minha 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 papai Aja Aquí estoy muy rico Exacto Minha O que é? 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 Quem lhe deu a bolqueta? Quem lhe deu a bolqueta? Essa? Que ela? Essa. Quem lhe deu? A mim? Eu? 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 Eu tenho que colocar aqui. Eu? Eu?